Música Projeto de autoria do deputado Roberto Cidade visa instituir protocolo de atuação antirracista e combate à discriminação racial nas unidades de ensino no estado do Amazonas. O texto da matéria explica que o protocolo antirracista e de combate à discriminação racial tem como princípios norteadores garantir a igualdade de oportunidades e tratamento a todos os estudantes independentemente de sua origem étnico-racial, promover a valorização e a inclusão de conteúdos relacionados à história, cultura e contribuições das populações negras e indígenas nas atividades pedagógicas, entre outras questões. O autor do projeto, o deputado Roberto Cidade, afirmou que é necessário promover medidas eficazes para garantir um ambiente educacional inclusivo, em que os estudantes aprendam e cresçam livres de preconceitos e estigmatização. A proposta prevê ainda o estímulo à formação continuada de professores e demais profissionais da educação sobre temas relacionados ao racismo, à discriminação racial e às formas de combate a esses problemas. A proposta está em tramitação na casa. A proposta está em tramitação na casa.